Eu não pedi pra nascer, eu não nasci pra perder Nem vou sobrar de vítima da circunstância Eu tô plugado na vida, eu tô curando a serida E a seduz eu me sinto uma moleculida É isso aí pessoal, em ritmo de música, nosso programa já começa todo animado Aqui pela CPTV, eu sou Silvinha Casale e te faço companhia nessa tarde Vem fazer companhia comigo também? Olha, curta nosso vídeo, compartilha, se inscreva no nosso canal Que eu espero você, seu estilo começa agora E olha que o tema de hoje muitas vezes dá um pouquinho de medo, hein? Micro agulhamento, sabe um pouco sobre o assunto? Conhece alguém que fez? Já fez? Você já escreveu no canal? Já pode comentar, compartilhar e ficar com a gente, né? Vamos receber Luciana Vezel, ela lá da Derm Hill E vai contar um pouquinho pra gente, gente, porque ela é especialista nesse assunto Tudo bem, Luciana? Seja muito bem-vinda ao nosso programa Muito obrigada pelo convite E falar sobre o tema de micro agulhamento, como você falou, causa um pouco de medo Um pouco de terror aí na mulherada Mas está em alta, né Lu? O que seria um micro agulhamento? Explica pro pessoal de casa É, é um tema que está muito em alta, né? Porque ele é um tratamento que ele vem pra trabalhar tanto as rugas Como a flacidez da pele, né? Conhecida como a flacidez tissular Então, geralmente, as mulheres, a partir dos 25 anos Elas já começam os tratamentos preventivos com o micro agulhamento Porque o micro agulhamento, ele é um rolinho, né? É um rolinho com 540 agulhas E essas agulhas, elas fazem uma micro lesão na pele E essa micro lesão, tudo depende do tratamento, da idade da paciente Então, ela tem um tamanho Uma profundidade, né Lu? Isso, uma profundidade Então, por exemplo, se eu tenho umas rugas finas Eu vou trabalhar com 0,5 milímetros de agulha Então, assim, não é um rolo de agulhas gigantes, né? São todas em milímetros, né? São pequenas agulhas E é bom que o profissional que faça esse atendimento, essa anamnese antes Ela consegue definir qual é o roller que você fala, né? Que ele poderia ser usado na sessão de micro agulhamento Exatamente Então, assim, todo profissional, né? Que atua na área da estética Eles são assim, eles recebem um treinamento, né? Eles recebem um curso E que nesse curso, eles vão estar definindo, né? Qual que é a agulha de acordo com a terapia, né? Que a cliente deseja alcançar Então, por exemplo, se ela quer fazer um tratamento de couro cabeludo Ela também consegue trabalhar com as agulhas Ela consegue fazer tratamento facial Consegue fazer tratamento corporal também Que é o grande gancho aí Que nós chamamos de micro agulhamento avançado, né? Que ele entra no corporal também Com a aplicação de enzimas Então, Lu, agora conta um pouquinho E pode fazer com barba, cabelo? Como funciona? Isso Dá pra ser feito Inclusive, né? Esses dias nós fizemos um tratamento Estava dando um curso E o moço, ele queixava Que ele tinha uma barba, né? Totalmente fechada na região em cima Só que embaixo ele tinha uma falha E nessa falha, nós fizemos um micro agulhamento Que causa um estímulo pra barba Exatamente Então, assim, aquele folículo Muitas das vezes ele tá tamponado, né? Ele fica ali coberto pela pele E quando você estimula através do micro agulhamento Ele faz o que? Ele se torna mais forte aquele folículo Então, eu sempre falo Onde tem penugem, pode fortalecer com o micro agulhamento Porque vai nascer Tem algum anestésico que passa? Então, quanto ao anestésico Depende muito da classe profissional, né? E também dos milímetros de agulha que serão utilizados Então, por exemplo Se for um procedimento que vai utilizar um milímetro de agulha mais profundo Aí sim a necessidade do anestésico Mas para estética, para tratamento de flacidez tissular e rugas É um tratamento que não tem a necessidade do anestésico Vamos aproveitar que nós estamos recebendo o Marcos Lisoni Aqui no nosso estúdio hoje Marcos, você passaria, você faria uma sessão de micro agulhamento? Ah, eu faria sim Eu faria porque Como eu te falei Eu também tenho, eu sou barbeiro também E muitos dos meus clientes têm a barba bem falhada E procuram sobre esse tratamento Bom saber que também resolve Para eu poder passar para eles Depois nós vamos chegar no Marcos Lisoni, gente Porque quando eu conheci Foi por conta de uma sessão de mágica Além de tudo, o cara é mágico O cara é mágico, né Marcos? É verdade Depois nós vamos fazer um ganchinho aqui com você Falar um pouquinho sobre a sua carreira, tá? Você já deu a deixa que você já é barbeiro? Então, você sabe de algum cliente que já fez esse tratamento? Não, ainda esse tratamento eu ainda não conheço nenhum Tem outros tratamentos que eu conheço Mas não, esse aí eu não tinha ouvido falar isso Não sabia para a gente poder indicar E qual que é a especialização da pessoa para fazê-lo? Então, nós temos o técnico em estética, né? Que é o tecnólogo Nós temos o farmacêutico, o biomédico Nós temos o enfermeiro, né? Nós temos o médico, né? Que atua com o micro agulhamento E, né? Só voltando um pouquinho Falando sobre o público masculino A grande procura é por conta da alopécia, né? Sim Então, geralmente começa a ter aquelas entradas, né? No couro, assim, na frente Então, aquilo incomoda um pouco o público masculino Onde eles procuram, né? Trabalhar a indução, né? Do micro agulhamento Porque o micro agulhamento Ele também tem um nome conhecido como Indução percutânea de colágeno, né? Então, assim, ele acaba induzindo um ativo que você aplica Sobre a pele ou sobre o couro cabeludo E também fortalece aí E dando esse estímulo para o folículo Para dar o crescimento Então, Lu, funciona mais ou menos assim Você faz uma higienização da pele Uma sepsia da pele, uma higienização E depois? Então, é muito importante falar sobre higienização, né? Porque, assim, o nosso local de trabalho Quando nós fazemos o procedimento estético Ele não é um ambiente totalmente estéreo, né? Então, por isso que é bem interessante falar Sobre, inclusive, a aplicação do micro agulhamento Do rolinho de agulhas Por quê? Ele tem vários nomes comerciais E um nome comercial popularmente mais conhecido É derma roller, né? Então, quando você utiliza o micro agulhamento Ele tem que ser descartado Então, assim, ele tem que ser feito a sepsia da pele Antes do procedimento, né? Para fazer a aplicação, né? Abrir, né? A cliente tem que estar ciente Que é um equipamento estéreo Abrir na frente da cliente Abrir na frente da cliente Exatamente, né? Porque ele vem até naquele selinho de autoclave E aí você abre sempre na frente da cliente Mostra para ela Por quê? É muito importante Porque são agulhas, né? A nossa pele é muito vulnerável A um ataque de agentes de micro-organismos Sim, nós temos na nossa pele microbiotas, né? Toda composta ali Então, a gente tem que tomar muito cuidado com isso Ainda mais se nós vamos perfurar alguma coisinha Depois que você fez tudo isso Onde entra o ativo, Lu? Isso Então, assim A principal função do micro-agulhamento É a indução, né? Do ativo Então, nós temos, assim A indução que é percutânea do colágeno Que estimula a produção do colágeno da própria pele Mas mesmo assim Nós usamos alguns ativos que são sintetizados, né? Nós utilizamos alguns ativos Empregados aos produtos Como a vitamina C Que é muito conhecida Acho que todo mundo já usou uma vitamina C no rosto, né? Acho que todo mundo, né? Isso E nós temos também Na aplicação para um rejuvenescimento da vitamina C Então, ela usa um serum, né? Esse serum Muitas das vezes ele é um cosmético já com uma tecnologia avançada, né? Não é um cosmético qualquer Ele tem uma nanotecnologia, muitas das vezes Ele também trabalha Fazendo a indução desse ativo, né? No caso, a vitamina E também no corporal Nós temos aqui, como eu trouxe hoje A lipase com a coezima Q10 Então, por exemplo As mulheres reclamam muito da região de papada De papada Gente, tô precisando Então, e aí você pode também fazer a indução Da lipase com a coezima Q10 Através do microagulhamento Então, você consegue um resultado da diminuição, né? Do papo Nós temos um protocolo chamado fim de papo Fim de papo Que dá pra trabalhar com as enzimas Lu, e também tem que tomar muito cuidado Que pode manchar a pele, né? Sim, muito importante você falar sobre isso Porque, assim, nós temos os fototipos, né? O que seria o fototipo? A cor da pele Então, eu tenho um fototipo 2 Porque eu sou branquinha, né? Tenho o cabelo escuro Mas, geralmente, você tem um fototipo 3 Que é um fototipo semelhante ao seu fototipo, né? Você é uma pessoa mais morena Você bronzeia Então, às vezes, é muito importante Porque o microagulhamento Ele causa na pele Um processo da inflamação Então, com o tempo Você fez o microagulhamento Essa pele, ela vai estar com essa microlesão E ela pode vir a manchar Se for um fototipo escuro E dependendo do ativo que foi induzido também Então, é muito importante Procurar um profissional que seja capacitado Para fazer o procedimento E também usar o produto, né? Que é o filtro solar Nós temos, inclusive, uma tecnologia conhecida agora Que é a última tecnologia de filtro solar Que é a tecnologia Bigel Então, que ela pode estar utilizando Zero carga oleosa Para homens, né? Que estão usando bastante, né? Porque não marca a barba, né? Então, fica bem interessante Esse filtro solar Então, é importante O uso, né? Do filtro solar Após o procedimento E também evitar a exposição Por conta da microlesão Que causa no tecido Então, mais para tratamento home care Seria o quê, Lu? Isso Para o tratamento home care São os cuidados, né? Evitar a exposição solar O uso do protetor solar E também De acordo com O objetivo do terapeuta Que está aplicando a técnica Se for para tratamento De flacidez da pele Geralmente ele vai induzir Um produto que tem Dense skin Que tem o ácido hialurônico Se for para um rejuvenescimento Uma vitamina C Se for para um clareamento Ele já vai associar Um ácido cósico Tartárico Para a pessoa estar usando Um despigmentante em casa E se no caso De gordura localizada Como nós falamos aqui Da indução das enzimas É muito importante Que essa pessoa Utilize em casa Um produto que tenha A ação Também de lipólise Que auxilia aí No processo Na quebra da gordura Que bacana Lu, de quanto em quanto tempo Que a pessoa tem que fazer o procedimento? Isso É também outra coisa Muito importante Porque quando você Faz uma microlesão No tecido Você tem uma resposta Do tecido Então essa resposta Ela acontece aí Até no décimo quarto dia Então Geralmente A aplicação Ela é feita uma vez por mês Então você espera A maturação do colágeno Para você fazer novamente Uma indução No tecido Mas isso A avaliação É uma coisa muito individual Né Lu? Sim Alguns pacientes Precisam de mais sessões Outros menos Não tem como fechar Também Eu acho que cai na questão De não ter como Passar um preço Um valor Para o WhatsApp Telefone É uma sessão individualizada Sessão da estética Exatamente Eles procuram muito Para a sequela de acne Né? Então assim Eu acho que a forma Mais divulgada Hoje é para a sequela de acne Sequela de acne Porque assim A sequela de acne Nós temos Vamos pensar Se a lesão É muito profunda Vai exigir mais sessões Mas ela tem aquela Leve marca Na pele Né? Então é uma marca De acne Mas ela é mais superficial Ou o tamanho Dessa lesão também Muitas das vezes É uma lesão muito grande Muito extensa Então requer um número Maior de indução Mas se for uma sequela Pequena Né? Sequelas não tão profundas Então você consegue Um resultado mais rápido E aí cai na questão Quando você fala Dessa profundidade Do tamanho da agulha Também Né? Aí o profissional Né? Que está atendendo O cliente Que vai induzir E fazer a avaliação Porque quanto mais profundo Maior tem que ser O tamanho milímetro da agulha Eu também acredito nisso E conta um pouquinho Sobre o produto Lu Então A Dermihil Ela trabalha com as enzimas Lipase e coezima Q10 Né? Que elas vêm através De monodoses E uma coisa que é muito importante Muitas das vezes O profissional fala assim Ah Lua Mas eu não tenho habilitação Para fazer a enzima Injetável Né? Então a Dermihil Traz a enzima de uso tópico Né? Então ela é somente Aplicada sobre a pele Sem agulhas Então Quem tem medo de agulha Dá para trabalhar Com as enzimas Sem agulhas Mas aí não No protocolo De microagulhamento Para o protocolo De microagulhamento Para induzir Nós trabalhamos Que fica como Um trung delivery Na pele Que bacana E é bom você falar isso Porque existem Alguns conselhos Que não autorizam Um procedimento Mais invasivo Para a pessoa E não só isso Que não tem um curso Específico para tal Sim, exatamente Então é por isso Que assim Muitas das vezes A pessoa fala assim Olha, estou trabalhando Com enzimas Mas que tipo de enzimas? Nós temos a injetável E o de uso tópico Então o de uso tópico Ele dá para todas As classes profissionais No caso essa Você faz a indução Você faz o microagulhamento Como funciona? Isso Nesse caso Nós aplicamos ela Sobre a pele E nós fazemos o microagulhamento Logo em seguida Com as enzimas Tem a preparação da pele Porque toda pele Se você for avaliar A pele Ela tem assim Uma aspereza E muitas das vezes Essa aspereza Dificulta a permeabilidade Do ativo Que nós falamos Que são os corneócitos Que tem na superfície do tecido Então nós precisamos Remover ali Naquele extrato córneo Os corneócitos Que estão impedindo A permeabilidade dos ativos E depois entrar com as enzimas E microagulhar Então é bem importante O curso Prévio Do profissional Para estar fazendo Esse trabalho Bem feito E também pode ser associado A várias tecnologias Por exemplo Nessa esfoliação Não impede O profissional também Estar utilizando O peeling de diamantes Nós temos Quem tem o peeling de diamantes Pode estar utilizando Para a preparação da pele Então tem como Associar as terapias Sim Tem como associar as terapias E outra coisa Que é importante também A gente está falando Sobre os aparelhos De microagulhamento É importante É importante que esse roller Ele tenha o registro Da Anvisa Porque o que acontece Já peguei vários rollers E o que acontece Algumas vezes Se ele pode acontecer De ele vir com agulha torta Então aí o que acontece Você vai ter uma lesão Um arranhão Na pele E que muitas das vezes Tatua Que no caso Nós falamos do fototipo 3 Daquela pessoa Que já bronzeia Tem aquela pele Que fica bronzeada Se ela tiver um arranhão Na pele Então vai tatuar Aquele arranhão Na pele da cliente Então muitas das vezes Ela troca uma lesão De acne Para uma marca Na pele Uma mancha na pele Então tem que tomar Bastante cuidado Tanto da questão Do microagulhamento De ele ter o selinho Da Anvisa O produto também Ter registros Porque ele tendo registro Já te traz uma segurança Tanto para o profissional Como para quem Está utilizando o produto Porque quem recebe o produto São elas que estão lá em casa No caso Esse é de uso profissional Né Lu? Isso Essas aqui São de uso profissional Aí tem o O microagulhamento É somente uso profissional Agora os home care Elas podem encontrar Para uso Em casa Lu, só para dar uma reforçada Para o pessoal de casa Então o microagulhamento Serve para Rugas Flacidez Sequela de acne Alopecia Falhas Aquelas falhas na barba Para flacidez Do interno de coxa Interno de braço Para aquela gordurinha Localizada Às vezes aquela mulher Magra Bonita Mas tem aquela gordurinha Aquela pochetezinha Como elas falam Que é o abdômen inferior Que também pode estar Trabalhando com a indução Das enzimas Ah, vou ter que fazer Uma visita para a Lu Gente, em breve Tem idade para começar, Lu? Sim É importante porque Como nós falamos De indução de colágeno É sempre importante A pessoa começar o tratamento A partir dos 25 anos Nossa, que bacana Então já estou bem atrasada Vamos para o Marcio Marcio, conta o boguinho Para a gente E essa barba Como faz para mantê-la? Ah, então É Eu tenho que manter a barba Sempre bem alinhada Por causa dos meus clientes Não posso também atender Ele com a barba toda Bagunçada É É semanal Semanal É Toda semana tem que estar cuidando Tirando ponta Eu trabalho também com produtos Para passar na barba Porque muita gente Tem a barba comprida E não Eles não Passam nenhum produto O ideal é você estar sempre Passando na barba Um balme Um óleo Para poder hidratar o pelo Para ele poder crescer legal De uma forma que Ele não cresce todo despichado Então Para não ficar aquela barba Descuidada Dá trabalho Quem quer ter barba Vai ter que ter uma paciência E tem que se cuidar Não é porque é homem não Que deixar crescer de qualquer jeito Não Que fica feio E olha que bacana gente Que hoje nosso programa Está cheio de gente Com conhecimento aqui Marcio, como você descobriu Que você cantava? Então Eu me interessei pela música Por volta de uns 16 anos Mais ou menos A gente fazia alguns cultos em casa E eu começava Eu olhava o instrumento E eu ficava admirado Com o violão Então eu quis buscar mais Sobre o violão Não tocava profissional Começava só Violãozinho ali Fui atrás Aprendi sozinho Tocar os primeiros acordes Tive algum apoio Da minha tia Que tocava Com a gente E depois eu fui sozinho Aí o meu medo Era cantar Depois eu fui desenrolando Fiz aula de canto Depois comecei Uma carreira solo Hoje eu tenho um projeto Também com a minha namorada E a gente canta junto E agora é estudar Cada vez mais Me falaram Eu tinha medo Pensava que era desafinado E eu cantava muito pra dentro Comecei a fazer aula de canto Pra poder soltar a voz Realmente Olha que bacana Gente Ele tem um projeto Que chama Acústico 2Ms Monari Marcio Marcio Lizoni E eles vão pro show Fora aí Eu acompanho Sou fã da dupla Adoro Né Marcio Há quanto tempo Já faz isso Bom que a gente já tem um projeto Já tá por volta De uns 3 anos E a mágica Ficou? Não, não Continuo com a mágica também Às vezes até levo Em alguns shows Que a gente vai Eu levo sempre um baralho Eu levo algumas coisas Que o pessoal pede Nossa, que bacana E faz uma diferença Também no nosso show É barbeiro É mágico É música Olha que coisa boa Marcio Finaliza o programa pra gente Nós vamos pra um rápido intervalo Gente Já já a gente volta Fique com a gente Que tem muita coisa bacana Ainda hoje Fácil Extremamente fácil Pra você E eu e todo mundo Canta junto Fácil Extremamente fácil Pra você E eu e todo mundo Canta junto Tudo é tão bom E azul E calmo Como sempre Meus olhos Piscarão de repente Um sonho E as coisas São assim Quando se está amando As bocas não se deixam Um segundo Não tem fim Um dia feliz Um dia feliz Às vezes é muito raro Yeah Falar é complicado Quero uma canção Fácil Fácil Extremamente fácil Pra você E eu e todo mundo Canta junto Fácil Extremamente fácil Pra você E eu e todo mundo Canta junto E aí E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.